Quando o bonde encosta pra cá Chama as amiga que eu vou te pegar Tá empatado o time vai colar Tem uns que também tem tequila Só não esquece a ponta Aquela que me deu onda Me traz outra da ponta Dê um tapa e balança Eu tô louco tipo crazy Tipo black com funk Me chama lá no face pra nós marolar Me chama lá no face pra nós marolar Me chama lá no face pra gente marolar Essa mina é chave demais Essa eu pego pai Essa eu pego fácil pra caralho Essa mina é chave demais Essa eu pego pai Essa eu pego fácil pra caralho Essa mina é chave demais, essa eu pego pai, essa eu pego fácil pra caralho Essa mina é chave demais, essa eu pego pai, essa eu pego fácil pra caralho Quando o bonde gosta pra cá, chama as amiga que eu vou te pegar Tá empatado o time vai colar, tem um whisky também tem tequila Só não esquece a ponta, aquela que me deu onda Me traz outra da ponta, dê um tapa e balança Eu tô louco tipo crazy, tipo black com funk Me chama lá no face pra nós marolar Me chama lá no face pra nós marolar Me chama lá no face pra gente marolar Essa mina é chave demais, essa eu pego pai, essa eu pego fácil pra caralho Essa mina é chave demais, essa eu pego pai, essa eu pego fácil pra caralho Essa mina é chave demais, essa eu pego pai, essa eu pego fácil pra caralho Essa mina é chave demais, essa eu pego pai, essa eu pego fácil pra caralho Legenda por Sônia Ruberti